Coringa, Coringa foi um dos grandes marcos do cinema em 2019. Ele conseguiu 11 indicações para o Oscar, a maior até então para um filme baseado em HQ. Ano passado, antes do lançamento no cinema, do filme, a gente bateu um papo aqui no vitrine com o pessoal do site Movieaholic. Bora lá falar de cinema? Vamos lá! Muito bem, estamos de volta com mais uma live aqui direto do Estúdio Vitrine Euromarket. E antes de qualquer coisa, estamos chegando aí nos mil inscritos no canal. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, agradecer, deixa eu agradecer aqui a todos que, você que já se inscreveu, né? Para você que acompanha nossos conteúdos ao vivo aqui direto do Centro Comercial Euromarket. Desde março de 2019, muito obrigado mesmo. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, se inscreva. Por favor, ajude o canal a chegar nessa marca histórica aqui para o canal. Antes da gente fazer um ano, tá? A gente faz um ano agora em março. Antes de fazer um ano, eu quero chegar, hein? Queremos chegar nessa marca aí dos mil inscritos. Então, fique ligado. Aliás, teremos um evento especial para a gente comemorar aí um ano do Estúdio Vitrine. Fique ligado aqui no nosso canal do Estúdio Vitrine Euromarket. Se inscreva, aperte o sininho de notificação. Acompanhe nossas transmissões ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Muito bem, para quem não conhece o Euro também, para quem não conhece o Euro, vem cá conhecer o Lagos. É, o Lagos que é um centro de apoio e diagnóstico veterinário aqui no Centro Comercial Euromarket. O propósito do Lagos é oferecer diversos serviços diferenciados no mesmo espaço físico, viu? Voltados para a área laboratorial de imagem e cirúrgica. Além de especialidades e capacitação técnica. É um espaço completo para promover o melhor da medicina veterinária. Vem para o Euro. Vem, 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 vem para o Euromarket. Vem, vem para o Euromarket. Olha, Coringa, Coringa. Foram 11 menções para o Oscar 2020. Melhor filme, melhor diretor para Todd Phillips e melhor ator para Joaquim Ferex. Além das categorias de roteiro adaptado, fotografia, edição, cabelo e maquiagem, figurino, trilha sonora, edição de som e mixagem de som. O Lonca, baseado nas histórias em quadrinhos, estreou no dia 3 de outubro do ano passado e arrecadou 93,5 milhões de dólares somente na semana de estreia. Somente na semana de estreia. Aqui no estúdio a gente recebeu em agosto do ano passado, 2019, dois meses antes da estreia, né? O Wellington, o Rômulo e o Paulo para falar deste, na época, né? Do trailer. Para a gente ter ali as primeiras impressões do trailer do filme Coringa. Das possíveis, eles falaram também das possíveis cenas tiradas dos quadrinhos. Da que eles entendem bastante. E também falamos um pouquinho ali também do próximo Batman. Enfim, será que a gente acertou muita coisa? Bora lá, bora lá. Movieaholic aqui no Estúdio Vitrine. O Rômulo acha que vai ser muito bom por conta do Joaquim Fênix, né? O autor, eu acho que o Joaquim vai arrebentar no filme. O Joaquim vai arrebentar? Eu já acho que vai ser bom mesmo o filme. Eles estão pegando ali o que parece ser as lembranças da origem do Coringa que aparece na HQ e na animação do Piada Mortal. É, então aí eu só não gostei da parte que eu acho que vão fazer, vão querer fazer a gente ficar com dózinha do Coringa. Tipo assim, ah, por isso que ele é assim. Eu acho que é legal, tudo bem, mas... Você acha que o pessoal vai... Ah, não, eu acho que, sei lá, eu acho que o trailer... Eles vão forçar a barra? É, o trailer do jeito que foi feito eu acho que é pra ficar com dózinha do Coringa. É, mas eu já não gostei disso por causa que é um personagem pra ter empatia. pra você, sei lá. Mas eu acho que ele tenta se justificar o porquê da loucura, talvez. Talvez é mais fácil pra descer na cama. Um cara bobo fazendo, talvez, um pouco disso. Você acha que vai estar exagerado nesse ponto? É, é, pelo que eu vi o trailer lá, tipo, a turma judiar dele... Depois, aquela senhora na cama, com certeza, deve ser mãe dele ou algum aparente dele lá. Então, eu achei que vai ficar muito melodramático. Tipo, pra ter um... Assim, vai ser legal, é uma nova, entendeu? Tá, legal, mas eu acho que o Coringa não merecia isso. Eu acho que não. A gente tem que esperar um pouco. Sim, então, eu tenho medo também. Ele é maduro ainda, é maduro ainda. Mas ele, eu gostei da parte da risada que ele deu. É, sim. A característica dele. Sim, sim, sim. Ficou legal. A maquiagem dele, você gostou? Ah, foi um pouco. Bem, muito. Você vem com a risada, eu percebi que ele deu uma risada assim e depois ficou sério. É tipo, parece que ele estava treinando a risada. Sim, tem partes do treino que mostra isso. Mas tem uma que está andando no corredor e a gente dá uma risadona. É, ele vem rindo, né? Chega rindo. Não, nessa parte vai ser legal, porque o Joaquim, o Joaquim, como vocês dizem, ele tem, ele com certeza, ele vai incorporar o personagem e vai dar esse negócio de tô chegando, total, com certeza, essa parte ele vai caprichar, com certeza. Sim. Com certeza, essa parte ele vai caprichar. Mas o filme em si, agora o ator, com certeza, vai dar um... É, as teorias aí, que nem a teoria que você falou ali fora da apresentação dele, na hora que ele vai, que ele fala, ó, me chame, por favor, me chame de Coringa. Que ele vai usar, que ele pode usar uma cena do Cavaleiro da Estrada, da HQ. Eu acho que ele vai pegar alguma coisa de outros quadrinhos, talvez vai ser renovador. A DC, igual a gente falou, ele tem o costume de tentar fazer a coisa mais original possível, só baseada nos personagens, né? Pode ser que tente mudar, mas vai puxar um pouco dos quadrinhos. É, não se lembrar, ela não faz adaptação fiel, né? Ele faz, ela faz... Difícil. Não é, nunca é igual mesmo, assim. Bom, a Margo tenta fazer um pouco mais próximo dela. Dos quadrinhos? Mais ou menos, é. Mais ou menos. Mais próximo dos quadrinhos. É, mas tanto é que a gente tem que levar em consideração que são adaptações, né? Mas a da DC é um pouco diferente. Ela tem sorte com filme solo, assim, normalmente, às vezes, dá dinheiro. Não deu nos últimos aí, mas o Batman, por exemplo, foi... Quando a gente vai começar a falar das animações, o Batman foi o grande estupido da coisa. Então, os filmes da DC, normalmente, o Super Homem deu muita grana, o Batman... É, os de 1970 e 80, né, estacionou. Os primeiros. O Superman já acha o ícone mesmo, dali, do... Ah, sim. Nessa geração de... Mas, por exemplo, foi o ícone das 70 e 80, e no final de 89, que é o primeiro Batman, depois o... Até 92, 93, com o Tim Burton entrou lá com o Batman, também figurou os dois, putz, aí ficou o elo dos caras, aí. Sim, sim. Acabou. É, eles nunca conseguiram juntar, né, a equipe fazer um negócio desse jeito, né? Porque não era comum, acho que em Hollywood eles não queriam, tá dando certo do jeito que tava. Vamos dar, vamos acomodando. Mas é interessante. É, vamos ver, né? Eu tenho boas esperanças em relação ao Coringa, eu acho que vai ser a chance da DC fazer um grande filme esse ano. Eu acho, por causa do ator. Eu acho que acertaram no ator. Mas o filme... É que eu falei, o trailer é maduro e outras vezes o trailer engana, mas pelo trailer eu já não vou saber dessa parte. Trailer engano, se eu falar de trailer engano, eu vou falar de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida foi o... Nem no trailer me enganou aquela porcaria. Não, eu tinha grandes esperanças. Eu tinha grandes esperanças do Esquadrão Suicida. Gostei, eu gostei. A DC tenta colocar sempre alguém famoso. Eu espero que no caso do Joaquim, ela tenta pegar um ator forte pra puxar algo. Normalmente ela faz isso. Então ela pegou... Na hora que eu vi que tinha o Will Smith, ele é um pudom ator. Eu não sei se ele combina o pistoleiro. Talvez um cara com menos coisa de pessoa. E outra, eu fiz aquela briga de estrelinha também. Sim, a Marvel criou. Tirando o Robert Downey Jr., que casou o papel, o resto ela pegou o cara desconhecido, que eram caracterizados, eram parecidos com os personagens do quadrinho, e os caras ficaram famosos com os fãs. Fez, né? Fez, é, exatamente. A DC foi diferente. O Chris Ewa não era ninguém até o Capitão Mento. Ah, mas então... Já tinha filme aí, né? Ah, mas não tinha a fama que tem hoje. E quando apareceu a escolha do Chris pra Capitão América, eu achei que ia ser uma furada do caramba. Porque o Capitão América é o sério. Ele tinha feito o quê? E ele tinha feito só comédia. Ah, ele tinha feito um papel mais comédico também como super-herói, que era o Tocha Humana. Mas então todos... Se você pegar aquele outro filme que eu te passei lá, não sei se você viu lá, que é tipo o Esquadrão Classe A lá, muito bom aquele filme. Os Perdedores, né? É, muito bom aquele filme. É pura comédia. Então, quem... Ele tá naquele filme também? Ele tá, ele tá... Ele é o Sniper, né? Quem que é? Não, ele é o doidinho. Ele seria mais ou menos o cara de pau. Isso, exato, exato. Porque ele entra cantando o jornal dentro do elevador. Nossa, muito louco aquela cena lá. E o cara, comédia. E como é que você vai colocar uma comédia pra ser o Capitão América sendo que ele é um cara de frente? É a graquia aqui, né? É a graquia da DC, né? É a graquia da DC, né? Sim, sim, sim. Então, como é que você vai colocar um cara comédia pra ser o Capitão América? No fim, deu certo. Deu certo. Acho que ele provou que ele é ator. Pode ser, né? É, ele conseguiu, né? Atores todos evoluíram ali bastante. A própria Diva Negra também é uma atriz, cara. É. Eu acho que ela... Talvez lá no filme não, mas ela é uma atriz. Ela não tem muito filme bom, não, viu? Ela não tem, cara. Cantador de cavalos, ela meio que rouba a cena, hein, cara? Eu não acho tudo isso, não. Ela meio que rouba a cena. Ela dormindo naquele filme. Mas, igual a gente tava falando antes aqui, os atores cresceram o filme e com o filme. Também melhoraram as atuações. Eles não eram mal, mas assim, o universo foi se criando de um jeito que eles... Sim. O filme ficou melhor. Com certeza. Eles conseguiram ter certas liberdades. Eles pegaram... Personificaram mesmo. Ficou bom. E a DC não faz isso, né? Não consegue. Não dá tempo, né, cara? Faz um filme, dúvida. Não consegue. Eu gostei do Batman, do... Do... Do último Batman. Ben Affleck? Eu gostei. Tá, eu gosto da coreografia de luta. Ah, sim. A coreografia dele ficou muito boa, muito parecida com a que a gente imagina. O filme é meio canastrão, né? Mas, então, mas ficou bom, sim, sabe? Mas só que o que deu errado foi ele ser cachaceiro, bebum. Chegava lá, amava confusão. Porque, você viu, né? Tinha um monte de histórias dele, dos séries, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Mas cara o ator. O ator. Então, ele que atrapalhou um pouco a situação. Caramba, mas isso aí vem desde... Demolidor, o diretor Demolidor falou que quem acabou com o filme Demolidor foi ele. Então... Ele é preguiçoso, ele não faz nada. Ele fala que ele é fã de quadrinho, mas os caras detonam ele. Sim, sim. O primeiro Demolidor falou que tem a versão do diretor um pouco melhor, mas falou que não... Não, mas eu gostei, sim. Eu achei que o cara que pegaram, eu acho que ia dar legal. Para a época do Batman. Para a época do Batman. Sim, o período do Batman mais velho. Isso, mais fechadão mesmo. Daqui não tinha muita solução. Daqui, depois daquele filme do Superman, que o Batman é um tonto. Não tem mais jeito. Não esquecer. É difícil. Não, o Batman é um rapaz que estão remutando muito. O Batman bem crefúsculo. Estão remutando muito, mas eu gosto do ator também. Não, eu não sei a primeira vez. Não, eu não sei a primeira vez. Vamos esperar, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Sim, tem um filme novo dele, né? Como William Defoe. Sim. E está rendendo para caramba. O filme é preto e branco, é um farol. É o farol, eu acho, que é o nome do filme. Vocês viram aquele filme dele, Lembranças, que ele tinha uma família, daí o pai dele era o cara, o Pierce Brosnan, do 007, e que era separado da mãe, e ele era revoltado. Chama Lembranças, o filme. O final é espetacular, não vou falar, que acho que vocês vão assistir, então. Para mim, ele deu um show de interpretação daquele filme lá, esse Robert Spetson. Segundo, depois, quando ele foi escalado, várias reportagens falando que ele tentou, se desvincular e começar de novo, em papéis menores, e tentar conseguir mostrar o que eles fazem. Então, foi o que ele fez aí, vários filmes. É, eu nem lembrava dele naquele filme, do Geografia, lá, que você... Ah, do... Do Brunel Price, aí. É, que ele vem. Eu esqueci o nome. E parece que ele está... Comalhando? Comalhando agora também, né? É, todos fazem, né? Eles vão bombar, é. Eles vão bombar, é. Eles têm que dar um trato nele, né? Porque ele era magrelinho, é bagelinho dele. Tem um outro filme também, que ele tira o irmão dele da cadeia. Sim, é famoso. Cara, muito bom aquele filme lá. É, tipo, um prazo, assim, que ele tem que tirar o irmão da cadeia. Muito bom aquele filme lá. É tipo um clube da luta. Eles são pirados. Eles são pirados no filme, os dois.